Agora é lei! Violência doméstica em condomínio tem que ser denunciada. Doutora Michelle Abreu, advogada, vai tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por esse espaço de podermos compartilhar conhecimento e tratar o assunto tão importante com conhecimento mesmo. Com certeza, porque muita gente fala, ah, eu não tenho nada com isso, não estou ouvindo nada, não vou me tromazer. Marinho e mulher, ninguém mete a mulher, mete sim. Mete sim. Agora mudou, mudou tudo, gente. Agora a prioridade é a vida da mulher, a segurança e agora os condomínios, isso é muito importante porque a partir desse momento agora que virou lei, vai ser um alerta, vai ser uma força maior, um poder a mais para as mulheres, né? Você sabe, Nani, que quanto mais falamos disso, quanto mais leis surgem, melhor é, porque nós estamos educando, nós estamos tirando aquela falsa percepção de que não se mete a colher. Que a gente não pode fazer nada, né? Exatamente. Que não é da sua conta, é da conta de todo mundo. É um antigo, né, gente? Mudar esse conceito, a cabeça das pessoas, é da conta sim de todo mundo, a gente tem que se defender, né? Um ajudar o outro. Como que as pessoas podem fazer para denunciar, doutora? Por exemplo, escutei o meu vizinho lá, escutei um barulho estranho, uma gritaria, como que eu posso denunciar? Na verdade, essa lei é uma lei estadual, é uma lei estadual que ela tem abrangência no estado de São Paulo. Então, todos os municípios devem obediência a essa lei. Essa lei diz o seguinte, o síndico e o administrador, no caso, se o condomínio não tiver o síndico ou administrador, tem a obrigação de comunicar para a autoridade policial, por exemplo, a violência está ocorrendo naquele momento. Então, o síndico, o administrador, tem a obrigação de comunicar imediatamente a autoridade policial. Agora, se o crime aconteceu, se a violência contra a mulher, contra a criança, idoso, ou adolescente, se ela já ocorreu, ele tem até 24 horas para comunicar à autoridade policial. Essa lei também é interessante porque ela obriga o síndico, obriga o condomínio a fixar ou essa lei ou comunicados nas áreas comuns dos condomínios. Um lugar mais visível, né? Um lugar visível que todos os condomínios... Exatamente, os condomínios tenham acesso. E essa lei diz também, olha que interessante, que cabe aos moradores, aos condomínios, comunicar também ao síndico. Escutou sobre... Na verdade, o síndico, então, tem que fazer a denúncia, é isso? Na verdade, essa lei é o seguinte, existe... Essa lei, eu digo o seguinte, que ela tem um caráter educativo, tá? Porque ela vem com esse viés. O que nós estamos fazendo aqui agora é um caráter educativo. Não vamos normalizar a violência contra a mulher. Estamos passando para a sociedade que não é normal praticar violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o adolescente. Ela tem esse caráter educativo e ela tem o caráter intimidatório. Porque o que acontece? Essa lei, o projeto de lei original, ele previa a pena de multa, no caso de descumprimento. Foi vetada essa multa. Multa, sexta básica, eu não aguento nem escutar isso. Exato, mas por que foi abolida a pena de multa? Porque é uma lei estadual. A lei estadual, ela não poderia prever esta matéria. Deveria ser uma lei federal do Congresso Nacional, presidente da República. Ela tem esse caráter educativo e tem um caráter intimidatório. O que significa? Significa, olha, a população sabe que a população, a sociedade está de olho em você. É, está todo mundo. Todo mundo pode ligar, todo mundo pode avisar. Porque, olha, através dos seus vizinhos, a sociedade está de olho em você, porque através do seu comportamento, no que você faz, inclusive dentro da sua casa, a sociedade está de olho em você. Então, ela tem, apesar de não prever pena, tá? Apesar de não prever uma pena, ela tem esse caráter educativo. É uma pena não prever pena, hein? Então, nós temos crimes específicos que... Que já vai pra entra nessa... Que a gente entra nessa área mesmo, exatamente. Apesar de não prever uma pena, existem crimes, tá? Sim. Então, mas é por isso que eu falo, olha, lei, nós temos a lei Maria da Penha, que é de 2006. É uma lei maravilhosa, é uma das principais do mundo, inclusive. Só que a violência contra a doméstica continuou. 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 Então, quanto esse espaço que nós estamos agora, que a lei está dando, tem esse caráter. Ele vai ampliando, vai cercando por todos os lados, vai inibindo, né? Exatamente. Porque tem aquele valente que fica dentro de casa e bate dentro de casa, mas qualquer um grito da mulher ou do filho de alguém, vai alertar e a polícia vai chegar. Exatamente. Ninguém vai ficar mais em silêncio. Exatamente. As vozes não serão caladas, né? Gritou a voz de uma mulher, gritando, é a voz de todas nós. Sim, exatamente. E a pessoa também não precisa ficar com medo. Ah, não vou me envolver, meu nome vai aparecer, eu denunciei. Não, é o condomínio, é o responsável. É o condomínio responsável. Então, já está escrito ali, mesmo o agressor, todo mundo já sabe. Então, é lei. Uma vez que se torna lei, vai já dar essa segurança para a pessoa falar assim, ah, não, foi a Gisele que entregou. Você vai ficar com medo que ele agressou. Não, não vai aparecer seu nome. Porque é o condomínio, né? O prédio que vai avisar a polícia, entendeu? Vai chamar a responsabilidade. Como que a gente pode juntar as provas? Porque, por exemplo, aconteceu, eu vi aquela gritaria, enfim, mas depois ficou tudo em silêncio. Aí, eu não sei se o síndico, ele primeiro denuncia, depois ele fala, olha, a gente está escutando, a gente está sabendo o que está acontecendo. Eu não sei como funciona, a doutora explica. Mas como que eu posso juntar as provas para falar que realmente aconteceu isso? Eu tenho que gravar? Como que a gente pode provar, né? No caso desse tipo de violência, a palavra da vítima tem muito valor. Palavras de testemunhas, testemunhas, os vizinhos. Há um peso maior nessas provas. Ah, mas é a palavra, só tem uma palavra da vítima. Porque, veja só, a violência contra a mulher, por exemplo, por exemplo, a violência contra a mulher, ela pode ser psicológica. Claro. É aquela violência silenciosa, silenciosa. Emocional, vai tudo, né? Ela é muito pior que a física, porque a física cura, né? Muitas vezes. A emocional destrói, por exemplo. A emocional e você tem um dano emocional. Muito grande. Então, essas questões relacionadas a testemunhas ou a própria palavra da vítima tem muito valor nesses casos. A mulher está perdendo a vergonha, o medo de falar, de denunciar? Você acha que mudou isso? Porque antes ficava aquela coisa assim, apanhou do marido. Ah, vou ficar com vergonha, não vou contar porque fica feio, né? Vai ficar sem graça. Mas agora, se um condomínio já está escrito ali, eu acho que se denunciar, meu Deus, melhor você ser socorrida e amparada por todos da sociedade do que você ficar apanhando em silêncio sempre. Exatamente. E a exposição, por exemplo, da vítima? A pessoa não quer, ah, eu não quero... É isso que eu estou falando, é a vergonha. É, a vergonha, ela não quer se expor, porque é um lugar que ela está ali, né? É que ela mora, ela vai encontrar todos os vizinhos. Mais vergonha para quem bate, mais vergonha para o agressor. Eu acho que ele é que tem que ter vergonha. Um homem bater numa mulher e espancar uma mulher e espancar um idoso, ele tem que ter vergonha. Sim. Eu acho que quem quer bater vai para o ringue, vai lutar, vai treinar, vai fazer maitai, vai fazer boxe, o que quiser. Porque a maioria desses homens bate só em mulher, eles não encaram o homem. Covardia, né? Eles não encaram o homem na briga. É verdade. Então, eu acho que assim, entra muita gente, entra muita desvantagem da força física nesses momentos, porque a gente vê quando chega a polícia, não, senhor, não, não, sabe? Inibe, em cima da mulher cresce e bate. E você vê que interessante, porque essa lei, essa lei estadual, ela não fala só da mulher, ela fala de um grupo vulnerável. Vulnerável, criança, 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 adolescente. Porque eles também, gente, né? Tem. Deficiente, né? Pessoas especiais. Muita gente. Apanha também, que eu já vi. O que é interessante, olha só, existe essa obrigação do síndico ou do administrador. A lei fala isso. Tem que estar exposto em algum lugar. A partir de quando vai ser vigorada a lei? Não, a lei já entrou em vigor agora 15 de novembro. Ah, e quanto tempo que eles têm para colocar em áreas como o uso? Não fala em prazo. Não fala em prazo. Não fala em prazo. Eu quero, assim, uma coisa que é muito interessante esclarecer. Essa lei, por que eu falo que ela tem caráter educativo e intimidatório? Porque, veja só, está acontecendo uma violência, eu estou ouvindo, por exemplo, ou eu sei que acontece uma violência com a minha vizinha. Por exemplo, o que eu faço? Eu não preciso comunicar o síndico, apesar da lei determinar, porque eu posso. Ela está em situação de risco. Por exemplo, minha vizinha está apanhando naquele momento. Ah, o síndico é profissional, não mora ali. Não, eu posso ligar para a polícia direto. É o nosso dever, é o dever de todos ligar para a polícia. 1-9-0, se está acontecendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, 1-9-0. A polícia vai imediatamente ao local. 1-9-0, 1-9-0 é anônimo, você não precisa se identificar. Se você sabe, por exemplo, que aquela criança sofre abusos, você sabe, você tem conhecimento que sofre abuso, você tem obrigação. Existe um dever legal de uma lei federal que nos impõe esse dever. Já está livre na lei federal. Inclusive, é nossa obrigação. Eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar o síndico. Eu posso ligar imediatamente, porque eu posso responder pelo crime de omissão de socorro. Sim, porque é naquele momento. É naquele momento. E os síndicos terceirizados agora, os profissionais? Os profissionais. Não moram? Exatamente. Então, existe um final de semana, né, gente? Um horário que ele não está trabalhando. Exatamente. E o que, assim, essa lei, ela veio num momento formidável. Porque ela veio durante a pandemia. E o número de violência no ambiente doméstico. O incídio e tudo. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa foi obrigada, a vítima foi obrigada a conviver com o agressor. Então, não tinha para onde fugir e não tinha para onde ir. E cada vez em casa junto. É. Então, o número aumentou muito. Doutora, existem sinais que podem servir de alerta que a criança ou adolescente sofre violência doméstica? Existe, por exemplo, o comportamento da criança. Existe o comportamento da criança. Ela começa, ela tem uma ansiedade, ela não quer mais fazer as coisas que fazia. Ela muda o comportamento, o comportamento de tristeza, na escola não quer ir para a escola. Tem esses tipos de comportamento. Tem um comportamento evitativo, não quer ficar, por exemplo, próximo ao agressor. Sem ninguém saber, né? É bem o oposto, né? Ou ela se cala, se fecha muito, ou ela fica mais agressiva. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Ela transtorna o que está no interno. Exatamente. Então, é sempre importante ficar em alerta com as crianças, o comportamento das crianças, das mulheres, dos idosos. E o pior é que muitos sofrem violência e não sabem que sofrem violência. Principalmente quando nós falamos em violência psicológica. A violência moral. A violência psicológica hoje é crime. No último semestre, entrou em vigor a lei que prevê que a violência psicológica é um crime. E o que é a violência psicológica? Bom, eu ia pedir para citar aí alguns casos, né? Alguns casos. Por exemplo, o homem humilha a mulher. Até então não era crime. O homem humilha, ele diminui a mulher. Isso é violência psicológica. Ele diminui a importância dela. Ele constrange. Isso, olha, é um cenário, é um relacionamento abusivo. Por exemplo, falando de mulheres, casais, né? É um relacionamento abusivo que a pessoa não sabe que ela está sofrendo violência. Isso também é violência. Há uma falsa percepção de que a violência é somente física. E não é. Não é. Nós temos um... Porque a gente pode denunciar também, por exemplo, você viu, sei lá, um marido humilhando a mulher na entrada, no hall de entrada, por exemplo. A gente pode denunciar igual. Exatamente. Inclusive, ela tem direito. E se essa mulher, e se essa mulher, só um madendo, igual a gente falou, denunciamos, essa mulher pode retirar na hora o que a gente falou, o que a vizinha falou? Não, não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Ela pode calar? Nesse caso, é apurado. Instaura-se um inquérito policial. Aí é apurado todo... Há uma sensibilidade maior. Tem muito isso. Tem muita pressão emocional também nesse ponto para ela ficar quieta. Exatamente. Há uma sensibilidade, deve haver, do policial. Porque muitas vezes ela vai negar o fato. Mas tem testemunhas que aquilo estava acontecendo. Então, tem esse outro lado também. A vergonha, a exposição para o condomínio, no condomínio. Há essa exposição moral também dela. Porque muitas vezes, quando fala em violência, o que ela fez de errado? Quantas vezes nós ouvimos, né? Sempre vem pergunta já condenando a mulher, né? O que você fez de errado? Fez para merecer. Alguma coisa ela fez. Porque ele não ia bater à toa, por exemplo. Se algo justificasse. Exatamente. Algo justificasse a violência contra a mulher. A gente está falando muito aqui de violência de, enfim, de homem contra a mulher. Vamos falar um pouco também dos cuidadores, né? Que cuidam de idosos, das crianças. Porque a gente sabe que também tem, né? Nossa, tem mais que na casa, né? É, a gente sabe que tem, infelizmente. Como que a gente pode se proteger dessas pessoas? Porque não tem cara, né? Você olha, você não vê cara, né? Esses agressores. Essa também, de certa forma, é uma violência silenciosa. Porque não tem ninguém vendo. Sim. Muita gente precisa trabalhar, tem que deixar a criança ou o idoso com os cuidadores. Nesse caso, é um crime, obviamente, de maus tratos, por exemplo, dependendo dos fatos em si, ele pode ser maus tratos ou crime de tortura, mas ele responde sim. Há dúvidas. Instala uma câmera. Instala uma câmera. É, se ela só pode se proteger. Porque você tem que ter prova também. É uma forma de se proteger. É o cuidado que você teve com o cuidador. Tenha o cuidado também, né? Na escolha do cuidador, o cuidado é na figura do cuidador, porque às vezes você não sabe quem é. E com a pena, o que está acontecendo com esses homens, por exemplo, dentro do condomínio, agrediu, está batendo na mulher. Como que está a realidade hoje? Eu informo, está lá, apanhei, denunciei. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Às vezes a mulher fica insegura também. Eu vou denunciar e chega ali, não vai acontecer nada. Ele paga uma cesta básica. Pagava cesta básica, serviço social, e aí? Com a lei Maria da Penha, de 2006, não existe mais a possibilidade dele ter uma pena de prestação pecuniária, como, por exemplo, pagar com cesta básica. Não existe mais. Eliminou isso. O que foi muito bom que aconteceu a partir de 2006 foram as inúmeras leis que vieram entrar em vigor. Tudo agregando. Tudo agregando. E outras sairão também, né? O debate, ele gera isso. Essa oportunidade de falarmos gera isso. O que acontece? Nós temos crimes específicos, por exemplo, feminicídio. É uma espécie de crime de homicídio, mas ele é qualificado. A pena vai de 12 a 30 anos. Então, você praticou um homicídio contra a mulher em razão do gênero. Então, a pena é maior. Nós temos também a possibilidade de alguns crimes, por exemplo, lesão corporal. Crime de lesão corporal. Ela foi agredida. Nós temos um crime, uma qualificadora também para o crime de lesão corporal. Violência contra a mulher, violência contra ascendente, descendente, irmão. Há uma preocupação. E se o crime, por exemplo, o legislador não previu um crime específico, olha, na aplicação da pena, lá quando o juiz fizer a aplicação da pena, é uma agravante. É uma agravante contra idoso. A pena vai ser aumentada, agravada se foi crime cometido contra idoso, contra criança, contra violência doméstica, contra mulher, em razão do gênero. Uma vez que você presta, faz um boletim, um BO, ele pode ser retirado? Você pode, porque muitas mulheres desistiram, sofrer a pressão, pode ser retirado? Ela pode ir lá, eu posso ir lá, se eu denuncio que eu sofri violência dentro de caso, emocional, psicológica, qual seja. Eu posso retirar esse boletim de ocorrência? Como funciona hoje? É, na verdade, é o seguinte, existe a possibilidade dela retirar, mas é feita uma audiência específica, justamente... Ah, ela não pode simplesmente retirar. Exatamente, porque... Retirava antes por pressão. Exatamente, por pressão. Então, olha só quantas inúmeras coisas... A legislação está olhando para a mulher. Então, não pode mais, precisa de uma audiência específica para isso. Sim. E, doutora, qual o acompanhamento psicológico que tanto as mulheres, as crianças, os idosos devem ter, para quem foi vítima de violência, porque você sofre um trauma, né? Não tem jeito. Muitos grupos de apoio, né? Nós temos grupos de apoio disponíveis, ONGs, entidades que dão esse apoio psicológico para quem não tem condições de arcar com os custos de um psicólogo ou um psiquiatra, mas é necessário, sim, um acompanhamento psicológico e, muitas vezes, psiquiátrico, porque a mulher pode entrar em depressão, a criança pode sofrer um quadro depressivo também, ansioso... Transtornos. Exatamente. Outros transtornos. E a gente tem que receber esses sinais, né? Como que a gente recebe esses sinais das crianças? Porque elas dão um sinal o tempo inteiro para a gente, né? É a mudança de comportamento... Ela muda brusicamente, gente. Ela muda. Ou ela fica muito agressiva com os brinquedos, com tudo, ou ela não quer fazer nada. Essas duas razões. É sempre o oposto. Ou fica muito agressiva, ou ela fica muito silenciosa, se fecha. Ela se tranca no mundinho dela. A gente tem que sempre observar, né? É bastante. Tudo, sai do normal. Quando sai do normal, que se observa... Alguma coisa tem. Eu consegui voltar, assim, a trabalhar, ativa, quando a minha filha já ficou três anos. Não conseguia antes voltar. Não conseguia, gente. Eu tentava sair de casa e já ficava agudinhada para saber. Fechei três anos para voltar. E tem gente que tem que ter esse cuidado. E na hora de escolher também o profissional, porque o profissional tem que ter... Porque o cuidado é ser o maior tesouro, né? Exato. E não só a gente fala de criança, mas fala dos pais também, dos idosos, né? De todos. Uma situação delicada. Maravilhosa. Como nós encontramos você nas redes sociais? Meu Instagram é arroba mi.oabreu. E qual a dica que você dá, então, hoje para todos nós, para todas as pessoas que estão em casa aí, para avisar também o condomínio, pedir também, sugerir, né? Que comece já a fazer parte dessa nova lei, né? Fazendo os cartazezinhos. Seria muito importante os condomínios cumprirem a lei, divulgarem, até incentivarem. Nós temos vários casos de incentivos, reuniões entre mulheres do condomínio para falar sobre violência doméstica contra a mulher, contra a criança, idoso e contra o adolescente. É importante falar. Não tenha medo de denunciar. O canal 180, ele faz esse sistema também para a mulher. É um canal de escuta para a mulher. É importante ela falar. É importante ela falar e ser ouvida. E esse canal 180 dá esse apoio para a mulher também. Está lá a violência doméstica. Diz que 190 é emergência. 190 é para emergência, quando já está acontecendo no momento. E 180 denúncias. É importante a gente não se calar. Exatamente. A sua denúncia pode salvar vidas. Anota esse número, gente. Mulher, você não está sozinha. Estamos todas com vocês. Todas juntas, né? Estamos juntas. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Vamos embora. Temos tempo, Maka? Temos tempo? Um minuto e meio. Um minuto e meio para você, amor. Pode deixar um recado, uma dica que você acha que faltou a gente falar, principalmente para os condomínios. Para incentivar mesmo também as pessoas para falar, para não se calar, não ficarem com vergonha. Exatamente. Estamos todas juntas. Nós reconhecemos as suas dores. Estamos aqui para isso. E vamos continuar falando. Vamos continuar falando até que a violência contra a mulher, a violência contra esse grupo de vulnerável deixe de ser normalizada pelas pessoas. Não é normal ser agredida, seja da forma que for. Uma relação sexual obrigatória, é violência, é crime de estupro. Não é não. Não é não, exatamente. E crianças também, maus tratos, vão responder sim por crimes. É muito sério. E hoje a legislação tem olhado para vocês, para todas nós que fazemos parte desse grupo. Obrigada. Instagram? Obrigada, viu? Arroba me ponto o abril. Instagram? Gisele Alves Oficial. Temos o nosso Insta também, hein? Tarte top aqui para vocês. E o meu, Nani Vanassa Oficial. Obrigada pelo carinho, viu gente? Beijo. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Vocês estão bem aqui em mim, ó. Mas eu dou tchau também. Isso. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.